Olha esse canal, truta Desideia, Léo Vlog, chama E esse Insta, caralho Léo Mas era louquinho, pode pá Que mal quando você postar vídeo Nesse canal aqui, rapaziada, você é louco Último vídeo aqui, ó Com os parceiros que eu fiz 5 de fevereiro de 2018 Um ano e meio praticamente, sem postar nada Mas né, tá voltando aí Se Deus quiser vai dar tudo certo Não vou parar de gravar mais não Se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa seu like aí, pode pá Se for, vou dar um pinhãozinho mais tarde Vou estar gravando pra vocês Acabar esse vídeo, assiste esse daqui também, ó, tá pesado Demorou? Deixa seu like, se inscreve no canal Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau